Descanso Atrás de mim, infância, ainda à distância No mim, no Deus, Jesus da minha infância Tudo que tenho e nada tenho é Tu Venho da estranha noite dos poetas Noite em que o homem nunca me entendeu E trago as mãos vazias dos povos No mim, no Deus, amigo de esperança Tudo que tenho e nada tenho é Tu Poderiam mudar em santa e as ruas Onde o demônio nem vale aparecer Porque as estrelas todas eram Tu Menino e irmãs que andam pelas ruas Tudo que tenho e nada tenho é Tu Quem te ignorar, ignora os que são tristes Oh, meu irmão, Jesus triste que é que tem Oh, meu irmão, e tudo olhos tristes Nada mais tenho além dos olhos tristes Mas o que tenho e nada tenho é Tu Quem te ignorar, ignora os que são tristes Oh, meu irmão, Jesus triste que é que tem Oh, meu irmão, e tudo olhos tristes Nada mais tenho além dos olhos tristes Nada mais tenho além dos olhos tristes E aí E aí E aí